Deus não rejeita oração. Ele sim se agrada de quem o busca com toda a sua fé. Jesus disse, e está escrito lá em João capítulo 14, versículo 13, E tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz, Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, vamos orar sem cessar, porque Deus se agrada das nossas orações. Ele ouve as nossas súplicas, os nossos lamentos, o nosso choro é visto por Ele. O Senhor está vendo as suas lágrimas, e só Ele pode te consolar. Chame o Consolador, clame em nome do Filho, e o Pai vai te responder. O Salmo 70 é um profundo pedido de socorro ao Senhor, para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a benção tão esperada. A você, minha irmã, que está precisando de uma resposta urgente do Senhor, E a você, meu irmão, que está cansado de lutar, e precisa do livramento urgente de Deus, do socorro do Pai. Ore este Salmo com toda a sua fé, e eu tenho certeza que Ele ouvirá o teu clamor. Amém, irmãos? Então vamos orar agora o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, ha-ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Senhor, em o nome do Seu Filho Jesus, eis-me aqui, meu Pai, a te pedir que se apresse em me ajudar, meu Deus, pois estou aflita e necessitada. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um. Sei que o Senhor é onipotente e onipresente, mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados, aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades, que são capazes de confessar os seus pecados a Deus e declarar a sua dependência de ti. O Senhor tem um tratamento especial para um pecador que se arrepende, para um cansado que reconhece a sua fraqueza, e para um solitário que reconhece o seu vazio interior. Ó Senhor, então ouve neste momento a minha declaração de total dependente do Seu poder, pois reconheço que sou uma interna pecadora e que preciso da Tua misericórdia para viver. A Tua graça, Pai, é tudo o que preciso. Capacita-me, Senhor, com Teu poder. Usa-me para revelar a Tua glória. Incendeia-me com o fogo do Teu Espírito Santo. Tenho fome das Tuas palavras. Tenho sede da Tua fonte de água viva. Tenho urgência da Tua salvação, pois o mal está tomando conta da minha vida. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Reconheço a minha necessidade de Ti, pois sem Ti não sou nada. Sou como pó que se dissipa no vento, ou como um tronco de árvore oco e sem serventia. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Desde que abro meus olhos quando acordo, até o último olhar quando me deito. Tu me dás a graça da vida, de levantar e deitar, de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das. Admito, Pai, a minha dependência do Teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz. Sou dependente de Ti. Sou Tua serva. Bendito é o nome do Teu Filho Jesus. E bendito és Tu, meu Pai. Faz-me Tua filha abençoada. Usa-me com o Teu poder. Molda o meu espírito segundo a Tua vontade. Ensina Tua filha a seguir o caminho do bem. Sou pequena, Pai, mas contigo sou invencível. Sou frágil, meu Deus, mas com a Tua força derrubo gigantes. Sou falha, mas contigo sei que posso vencer. Sei que o Senhor não me prometeu um mundo sem aflições, mas que diante delas eu encontraria o consolo em Ti e o abrigo debaixo das Suas asas. Pai, minha alma está aflita. Eu passo por muitas lutas e provações. Suplico a Ti com urgência o Teu auxílio e a Tua proteção. Anseio por habitar em Tua presença. E meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo. Quero Te conhecer de todas as maneiras que Tu podes ser conhecido. Ensina-me o que preciso aprender a fim de Te conhecer melhor. Curvo-me agora diante de Ti e declaro no dia de hoje que Tu és o Senhor sobre todas as áreas da minha vida. Entrego a Ti meu ser e convido-Te a ser o Senhor da minha mente, da minha alma, do meu corpo e do meu espírito. Eu Te amo de todo o meu coração, toda a minha alma e todo o meu entendimento. Eu me comprometo a confiar em Ti com todo o meu ser. Coloco-me em Tuas mãos, a fim de que eu possa ser usada para a Tua glória. Declaro no dia de hoje que fui crucificada com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a Si mesmo se entregou por mim. Governa todas as áreas da minha vida, Senhor, e guia-me para tudo o que Tu tens para mim. Ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida, que Tu és a luz que jamais se apaga. Não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida, Tu me elevarás acima da tempestade, até o consolo da Tua presença. Por isso, Senhor, agora, em meio à tempestade que me encontro, peço-Te urgência, meu Pai, urgência no meu socorro, urgência em meu auxílio. Eleva-me acima dessa tempestade. Tu és a minha única esperança. A minha luz na escuridão, o meu refúgio na tempestade. Sou Tua filha, meu Pai. Escuta agora o meu clamor e se apressa, meu Deus, pois estou aflita e necessitada. E por ter a certeza da Sua providência imediata, Te agradeço com toda a minha alma e o meu coração. Ó Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, meu Senhor e Salvador, a Ti, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.